Pela primeira vez, uma autoridade do governo brasileiro, confirma a presença de forças militares russas, operando nas fronteiras brasileiras. Uma matéria publicada pelo site DefesaNet, detalhava ações de guerra eletrônica, empreendidas por forças russas, e as forças armadas bolivarianas, na região de fronteira de Roraima. A audiência pública, realizada pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, foi presidida pelo deputado federal, Aécio Neves. Ao ser questionado, sobre informações de que forças russas, estavam operando sistemas de monitoramento, e guerra eletrônica junto à fronteira do Brasil, o ministro Braga Neto foi claro. O exercício na fronteira ocorreu, e as forças armadas brasileiras, têm capacidade de contrapor as ameaças cibernéticas. Toda vez que é mobilizado um exercício, nós dos comandos militares, acompanhamos todo tipo de exercício. O ministro Braga Neto, ainda ressaltou a importância, e a característica da guerra cibernética, que é de evolução constante. However, o我說al da guerra é muito importante, e a partir de言��로, ok? Abertura 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 Abertura